Música 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 O que viria a gris que brevado, a de ver o dobro, o mar do dobro, o que viria a gris que brevado. O que viria a gris que brevado, o mar do dobro, 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 o mar 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 Alcalde, atrizalha ao fim, ao morro Águila, revirem-te a ver, eu não sei o que é Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.